Eu sou aqui no mundo anda perdida, eu sou aqui na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e desta sorte, sou a crucificada, a dolorida, sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte impere brutalmente para a morte, alma de luto sempre incompreendida, sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chama um triste sem o ser, sou a que chora sem saber porquê, sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo pra me ver, e que nunca na vida me encontrou. Olá a todos, o poema lido a recém foi eu, de Flor Bela Espanca. Flor Bela teve uma infância e uma vida bastante conturbada, começou a escrever desde muito cedo e na sua obra estava sempre presente temas como amor, erotização, angústia, sofrimento, trazendo sempre a figura feminina como protagonista. Apesar de não ser uma feminista de carteirinha, Flor Bela é considerada uma mulher à frente de seu tempo, foi a primeira mulher a cursar, a fazer o curso de direito em Lisboa, também é formada em letras e casou-se três vezes, o que pra época foi um escândalo. Essa vida conturbada é abordada no filme Flor Bela. O filme não é muito bom, mas pra quem está na quarentena, vale a pena dar uma olhada. Intensa, Flor Bela abordou o erotismo em parte de seus sonetos. A poeta mostrou o que o tema poderia ser tratado por mulheres, o que era um tabu no início do século XX. Ela morreu no dia do seu aniversário de 36 anos, em 8 de dezembro de 1930, na cidade de Matosinhos, com uma superdose de barbitúricos. Devido a sua morte prematura, ela acabou fazendo mais sucesso em morte do que em vida, tendo até um poema musicado pelo nosso querido Fagner. Eu deixo o link pra música na descrição do vídeo. Lembrando que todas as referências usadas no vídeo estão na descrição, tem três textos bem interessantes sobre ela, um link para o filme sobre a sua vida e obra, um link para a página da URGS, com as obras obrigatórias. Lá tem todos os poemas da Flor Bela que devem ser lidos. Tem também um link pra nossa página do Face, não deixe lá de curtir. E agora eu deixo vocês com uma definição de Flor Bela por ela mesma. Até a próxima, estudem e a gente que lute!